7h19, mudando de assunto, vamos para a Nova Brasil FM. Ela é moderna, ela é contemporânea, ela é sergipana. Com eles, alô, alô, Pri! Alô, olha só quem tá aí, olha o garotão. Seja bem-vinda, Pri, Priscila Andrade, seja bem-vindo, André. Alô, André Barros. E esse garotão bonito aí, quem é? Bom dia, Sérgio Cursino, bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral Manhã. André Barros vai dizer quem é esse garotinho aqui. Que é um garotão, campeão, um grande vencedor do Karate aqui em Sergipe. Bom dia, André. Bom dia, Priscila, bom dia, Sérgio Cursino. Olha, Sérgio, a gente faz jornalismo há mais de 35 anos e a gente tem, é por hábito, eu sei que você faz isso também, o Sistema Atalaia faz muito isso, a gente tem por hábito mostrar talentos. O Luiz Guilherme é um talento sergipano, heptacampeão brasileiro, desculpe sergipano, tricampeão brasileiro de Karate. Essa fera de 12 anos vai agora para o Sul Americano em Buenos Aires, lá na Argentina. E é um orgulho, né? E a gente fez questão de trazê-lo hoje aqui para a TV Atalaia, para Nova Brasil FM, para falar sobre essa carreira, né? Uma carreira tão longa, né? 12 anos de idade, mas desde os três o danadinho já pratica e é essa fera toda. E a gente não pode deixar, diante de tantas notícias ruins, de enaltecer as coisas boas que Sergipe tem. Não é mesmo? Vamos falar com o Luiz? Pois é, olha, ele tem 55 medalhas, viu, Sérgio Cursino. E agora o grande desafio é saída para Buenos Aires, para representar o Brasil no Sul Americano. Está com todo o gás, está com força total, mas só tem ainda só as passagens de avião, não é, Luiz? Bom dia, você está na TV. Bom dia, eu ainda só tenho as passagens, mas eu sei que é muito difícil conseguir patrocínio aqui em Sergipe. Mas eu estou procurando um patrocínio bom para conseguir cobrir todas as despesas desse campeonato internacional. E aí vai conseguir, porque eu vou dar uma cola do telefone da mãe dele, que é o seguinte, é o 991-24893. 991-24893. Ele merece, não é, gente? Com certeza aí a ajuda de vocês, a colaboração. Atenção, empresários sergipanos, vamos investir no Luiz Guilherme, que vale muito a pena, não é, André? Mas como vale a pena? A gente não está pedindo ajuda a ninguém, não. Porque não é o caso de ajuda. É uma empresa qualquer dessas daqui de Sergipe associar a marca a um produto de qualidade. Mas olha, Sérgio Cursino, tem pimenta, não é? Hoje também a gente não pode deixar de dar pimentinha. Tem, porque André não perde a oportunidade. A vice-governadora Eliane Aquino foi para Singapura, minha gente, está certo? É o Luiz Henrique querendo ir para Buenos Aires para representar Sergipe. A nossa vice-governadora foi convidada, na verdade o governador foi convidado, passou para ela a bola. Ela foi para Singapura participar de um evento lá de formação de gestores. 13 governadores e ela como vice-governadora presente, hein? Que coisa boa, hein, Sérgio? A gente foi ver como é que funciona a Singapura, né? Era só dar um pulinho aí dos bairros, né? De Sergipe, nas cidades sergipanas, que eu tenho certeza a aula seria bem melhor. Sérgio Cursino, um abraço, hein? Um abraço, Sérgio. Amanhã tem mais quentinhas aqui da Nova Brasil. Singapura é bom, hein? Obrigado, querido. Mostra um pouquinho o Luiz para nós aqui. Olha ele aqui. Dá um tchauzinho, Luiz. Todo mundo está te assistindo, todo mundo quer te ver. Nosso cinegrafista André Múmia está posicionando aqui. Aê! Aê! Grande Luiz. Grande Luiz. Grande vencedor. Já é vencedor, já é campeão. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pri. Obrigado, André. Obrigada, querido. Até amanhã. Até amanhã. Eu fiz uma colazinha aqui do telefone da mãe do Luiz. 991-20-4893. 991-20-4893. Meu prezado amigo empresário aqui, gente. Meu prezado empresário. Prezado empresário. Você que tem, por exemplo, uma loja de materiais esportivos. Como seria legal você investir num verdadeiro campeão. Empresário consciente, empresário que tem visão, percepção de mãos. Marketing. Marketing é tudo. Pensa nisso. 991-20-4893 e pronto. O Luiz é um vencedor. Alice há uma imagem vencedora. Plugin essa imagem vencedora. Vai ver.